ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Vigilante se entrega à polícia depois de matar a mulher na frente da filha de 4 anos. Polícia prende 41 pessoas acusadas de vários crimes durante a operação na capital. Engenheiro morre vítima de parada cardíaca depois de ter a casa assaltada e ficar refém dos bandidos. O Senado Federal aprova envio de comissão para apurar suposto massacre de índios no Amazonas. Polícia Federal investiga fraude no concurso do Tribunal Regional do Trabalho. E aumento nas vendas com o Dia das Crianças não deve ultrapassar 1,5% na capital. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. Um vigilante de 45 anos se entregou à polícia depois de matar a mulher na frente da filha de 4 anos. Foi na zona leste da capital. Moradores desta invasão no ramal do Brasileirinho ouviram os tiros. Esse irmão está ouvindo um monte de tiros. Irmão parece foguete, é foguete. Não, irmão, é tiro. Ah, meu Deus, eu já entrou para dentro e me tranquei. Fui-me embora dormir. Não deu para ver nada? Não, irmão. Nada, nada, nada. Os disparos saíram da arma deste vigilante. Carlos Washington Botelho Jr., que matou a companheira dele, Edilene Santos Damasceno, na frente da filha do casal, uma menina de apenas 4 anos. De acordo com informações da Polícia Civil, o vigilante matou a companheira dele com dois tiros atrás deste galpão no ramal do Brasileirinho e depois se apresentou no 14º DIP, onde confessou o crime. O galpão era onde o vigilante trabalhava. Primeiro, o suspeito amarrou a companheira e depois efetuou os disparos. Segundo a polícia, o crime foi motivado por ciúmes. Carlos contou em depoimento que matou a mulher porque descobriu que ela o traiu durante uma festa na empresa onde trabalhava. O vigilante foi autuado por homicídio qualificado e seguiu para um presídio da capital. Outras 41 pessoas foram presas e acusadas de vários crimes aqui na capital. Foi durante uma operação que começou na quarta-feira passada. Os presos foram apresentados de uma só vez na Delegacia Geral de Polícia. Eles são acusados de vários crimes, assaltos, roubos, homicídios, tráfico de drogas e organização criminosa. Esse trabalho traz a tranquilidade no que diz respeito ao número de homicídios que nós temos buscado combater dentro da capital. E essa operação foi exitosa nesse sentido. 131 policiais civis participaram da operação que começou na quarta-feira e terminou hoje. Ao todo, foram 60 mandados de prisão e busca e apreensão cumpridos em várias zonas da capital. Nosso trabalho é efetivar a prisão, logicamente, dentro do ordenamento jurídico. E quanto à questão da audiência de custódia, isso fica a cargo do Poder Judiciário, o qual analisa os requisitos e entende ou não que essa prisão seja recolhida ao sistema prisional ou que seja colocada em liberdade. Entre os presos estava Adilson Ananias de Souza, condenado a 61 anos de prisão pela Justiça do Pará por homicídio. No São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, um adolescente de 17 anos agrediu a mulher e é suspeito de aliciar a enteada de apenas 4 anos. O repórter Alisson Mota traz os detalhes. Foi isso mesmo. O adolescente de 17 anos de idade foi apreendido na noite dessa quarta-feira na casa da vítima no bairro São Raimundo, na Zona Oeste aqui de Manaus. Ele é suspeito de estuprar a enteada dele de 4 anos de idade. Segundo informações da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, na manhã da quarta-feira, ele teve uma briga com a mãe da criança. Durante a discussão, ele chegou a dar um soco no rosto da companheira. Depois disso, ela saiu de casa para trabalhar e deixou as duas filhas dela com o padrasto, uma menina de 8 anos de idade e a mais nova, de 4 anos. Nesse momento, o adolescente disse que ia dar banho na menina mais nova. A irmã dela, de 8 anos, ainda chegou a pedir que ele não fizesse isso, mas ele insistiu e levou a vítima para o banheiro. A irmã dela seguiu os dois e ficou observando por uma brecha que tinha na porta do banheiro. Foi quando ela viu o padrasto colocando a menina de 4 anos no colo e alisando as partes íntimas dela. Depois disso, a mãe chegou em casa e a irmã contou tudo o que tinha visto o padrasto fazer com a criança de 4 anos. Ela acionou a polícia militar e o adolescente foi apreendido. A criança foi encaminhada para fazer um exame, mas o estupro não foi constatado. A delegada titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais estuda a possibilidade de transferir o caso para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente para verificar se a mãe já tinha conhecimento desses abusos. O adolescente foi encaminhado para um centro socioeducativo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. Daqui a pouco, a Comissão do Senado vai acompanhar suposto massacre de indígenas no Amazonas. E ainda o engenheiro morre vítima de parada cardíaca depois de assalto em casa. A gente conta já já essa história. A gente conta já essa história. A gente conta já essa história. A gente conta já essa história.